E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no Fútbol 2023. Vamos comentar aí sobre a box que a Konami vai mandar na atualização de domingo, às 11 horas da noite. Geralmente essa box quando vaza antes, geralmente é ela mesmo, não é questão de previsão. Geralmente a de quinta-feira é o POTW, né? Aí tem as previsões e tal, o pessoal costuma acertar uma porcentagem boa, de vez em quando acerta todos, de vez em quando acerta poucos. Mas as de domingo, geralmente quando vaza a caixa, ela realmente vem completinha. Não é previsão não, é vazamento mesmo, porque o pessoal consegue acessar o banco de dados da Konami antes da data, né? Aí já faz, já solta os dados na internet da box que vai vir domingo. É o seguinte galera, antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de falar pra vocês o seguinte. A Konami mandou aquela caixa dos jogadores Showtime Fortaleza, né? A tradução, Fortress, seria algo como Fortaleza e tal. São os jogadores que fortalecem a defesa. O Showtime do militão, o Thiago Silva, o Van Dijk. Só que o seguinte, teve algum problema na descrição de habilidade de jogador. Aquelas habilidades novas, especiais que a Konami tava colocando, parece que teve algum problema na descrição. Acho que tava faltando alguma coisa nas cartas, ou então tava informando errado. Aí a Konami... Desculpa. Aí a Konami retirou a caixa do ar. E se não me engano, vai voltar com a caixa dia 10. Deve ser de hoje pra amanhã, na hora que vira o servidor, né? No Brasil, o servidor vira às 11 da noite. Deve ser de hoje pra amanhã, às 11 da noite, essa caixa deve voltar. Mas tinha muita gente me perguntando no vídeo da atualização, porque é o seguinte. Eu gravei o vídeo da atualização bem cedo, aí consegui mostrar a caixa e tal. Mostrei o Thiago Silva, o Van Dijk, o Militão. Eu gravei bem cedo. Aí depois que o vídeo foi pro ar, deve ter passado umas duas, uma hora e meia, duas horas, alguma coisa assim. A Konami foi e colocou uma manutenção adicional e tirou a caixa. Aí muita gente veio no vídeo falando assim, ah, Ramon, pra mim não apareceu essa caixa e tal. Não é que pra vocês não apareceram, galera. É porque tinha a caixa bem cedo, depois deu problema. Mas a Konami mandou essa mensagem falando que a caixa vai retornar aí, se não me engano, no dia 10. Mas, pois bem, bora falar aí sobre o Derby Day do El Clássico, Barcelona contra o Real Madrid. Galera, quem já é inscrito no canal, tô ligado que já chega deixando o like. Quem não foi inscrito ainda, puder fortalecer no like, se inscrever no canal, chamar mais uma pessoa aí pra se inscrever também. O pai, a mãe, o irmão, a tia. Todo mundo se inscrevendo aí pra aumentar os inscritos aqui do canal, ajuda demais. Me ajuda aí no like, na divulgação. Agradeço muito. Se bora continuar aqui, como eu tava falando pra vocês, Derby Day, dia de clássico, é o clássico. É o clássico lá da Espanha. Barcelona contra MD White, que no caso é o Real Madrid. A Konami não tem as licenças pra escrever Real Madrid. Ela pode colocar Barcelona, mas no Real Madrid ela coloca MD White, questão de licenciamento. Vocês podem ver aí, o Lewandowski vai vir com o overall 86, overall base. Provavelmente vai evoluir pra caramba. Geralmente as cartas especiais do Lewandowski pegam o overall 97, overall 98 de base. Essa aqui, geralmente, depois que a caixa fica disponível no domingo, os aplicativos que mostram as evoluções, geralmente eles passam alguns minutinhos e os aplicativos atualizam. Mostrando até qual nível de overall a carta vai no base e até qual nível de overall a carta vai no plano de jogo. Esse Lewandowski eu chutaria que ele vai ter 97 ou 98. Aí no plano de jogo, provavelmente ele pega overall 100. Eu ainda não tenho certeza, mas geralmente a carta especial do Lewandowski evolui bastante. Chega, entre aspas, fácil aí no overall 100 na hora que você coloca no plano de jogo. Recomendo demais, é um excelente centroavante. Eu tenho o Lewandowski do pack premium do Barcelona. O meu, no plano de jogo, pega overall 100. No banco de reservas ele fica com overall 98, que é o overall base dele. Gameplay dele é realmente muito boa, mano. Finalização dele é excelente. E faz o pivô bem também, porque ele tem uma altura excelente. Goleirão T-Stag, hein? Goleiro cata pra caramba, goleiro bugado. Dependendo da avaliação, dá pra utilizar ele tranquilamente. Só que na minha opinião, nessa etapa do campeonato, se vocês já estão jogando no e-futebol há algum tempo, eu creio que vocês não estão precisando de goleiro. Aí caso vocês girem umas três vezes em busca de alguns jogadores específicos, às vezes se vier o T-Stag vocês não vão gostar. Mas tipo assim, vale a pena evoluir e testar. Principalmente na semana que ele tiver avaliação A ou então avaliação B. Que aí costuma a setinha vir melhor e dar aquele up nas habilidades. O zagueirão Araújo, se não me engano é uruguaio, né? O R.A.U.R. vai vir aí com overall base 83. Deve evoluir bastante também. Eu não sei a idade exata dele, mas eu creio que ele tem uma idade relativamente baixa. Aí geralmente jogadores jovens evoluem pra caramba. Ele deve pegar no seu overall base aí, vamos chutar tipo 93, 94. Aí no plano de jogo ele deve pegar 96, 97. Ou um pouquinho menos, né? Às vezes eu chutei um pouco alto aí. Mas tem cartas especiais do Araújo que evoluem bastante. Aqui pra finalizar, os jogadores do lado aí do Barcelona. Ter o Ansu Manifat, ou Ansu Fati. Ponta esquerda aí com overall 83. Esse evolui pra caramba. Pode ser, tem uma pequena chance dele chegar ao overall 100 no plano de jogo. Tem que ver aí depois que sai realmente a questão das evoluções. Mas tipo assim, a cartinha base dele deve pegar 95 ou 96, por exemplo. Aí chega 98 ou 99 de overall no plano de jogo. Mas tem uma pequena chance dele pegar 97 base e na hora do plano de jogo ele pegar overall 100. Eu não acho tão legal assim a Konami colocar overall 100, overall muito alto em jogadores tão jovens, né? Tipo assim, o cara tem muito potencial e tal. Mas às vezes ele não provou praticamente nada na carreira ainda. Aí já tem esse overall muito alto e tal. Eu acho meio estranho. Mas como é um jogo fantasy, né? É um jogo de, entre aspas, fantasia. A gente acaba aceitando algumas cartinhas aí. O Benzema, 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 vai vir aí com overall 87 base. O overall base dele, vocês podem ver aí, entre todas as cartas, o overall base dele é o maior. Ele não evolui tanto assim na questão de idade. Mas ele já vem com overall muito alto, overall 87. Benzema é um excelente centravante. Finaliza bem com as duas pernas, faz gol de cabeça, tem um bom passe. O contato físico dele é relativamente bom. E ele, tipo assim, ele é mais pesado e tal, mas ele não é tão lento assim. A aceleração e velocidade dele são relativamente razoáveis. Quem não tem o Benzema aí, ou tem outras versões, entre aspas, mais fracas, às vezes se tirar isso aqui, vale a pena pelo menos evoluir pra testar. Ele deve chegar aí no seu overall base 95, 96. Aí no plano de jogo ele deve pegar 98, 99. Às vezes eu tô chutando muito alto, galera. Mas tem uma grande chance, né, desses jogadores aí do El Clássico virem aí com evolução maior pra meio que forçar o pessoal a tentar tirar. E, por exemplo, se você é mais novato no eFootball e tá montando o time agora, essa caixa aqui tá muito boa, mano. Tem goleiro, tem zagueiro, tem PT, tem centroavante, tem MLG, tem PTD. Bons jogadores, excelentes jogadores, né? Principalmente pra quem tá montando o time. Pra quem já tem aquele tanto de carta, fica mais pra colecionar, né? Que não era pra ser o foco do eFootball. Mas acaba que a Konami tá focando tanto nas cartinhas e tá esquecendo dos modos, né, pra gente brincar, pra gente jogar. O Valverde, o Uruguai, o Valverde vai vir aí de MLG, overall base 85. Ele deve pegar, tipo, overall base 94, mais ou menos. Aí no plano de jogo ele deve pegar 97. Quem sabe até mais. É uma cartinha excelente. Jogue de MLG, jogue de PTD. Na vida real tá jogando pra caramba, direto. Ele tá avaliação A, avaliação B. É uma carta excelente pra se ter. Caso eu for rodar nessa caixa aqui, eu gostaria muito de tirar o Valverde. Zagueirão Rudiger. A gameplay dele é excelente. Um dos melhores zagueiros no jogo em questão de gameplay. Vai vir com overall base 84. Temos que ver aí a questão da evolução. Eu acho que ele vai, tipo, até o over 93, mais ou menos, 94. Aí no plano de jogo ele deve pegar mais ou menos uns 96. Eu chutaria isso, mas temos que esperar pra ver a questão da evolução. Lembrando, galera, essa caixa vai vir no domingo. Tá quase certeza, né, que vai vir no domingo. Às 11 horas da noite. 23 horas horário de Brasília. E pra finalizar, o brasileiro aí, o Rodrigo, o Rodrigo Raio, esse Santos. Ponta direita com overall base 83. Evolui pra caramba. Eu tenho uma carta de destaque do Rodrigo. Se não me engano, ele pega 98 no plano de jogo. Esse aqui pode ser que seja bem parecido. Vamos ver aí se ele vai pegar 97, 98 ou 99 no plano de jogo. Eu creio que no overall 100 ele ainda não chega. Mas é uma carta excelente. A minha, se não me engano, é Clube Select do Real Madrid. E ele pega over... Eu já fiz várias gameplays com ele, mas eu não tô lembrando do over exato. Mas eu creio que no plano de jogo, a carta que eu tenho do Clube Select do Real Madrid e do Rodrigo, pega overall 98. Acho que eu tirei o Rodrigo, o Vini e o Camavinga. Nenhum algum Clube Select do Real Madrid. A gameplay dos três é excelente. E direto, eles estão em avaliação boa, porque o Real geralmente faz partidas boas na Liga Nacional, lá no Campeonato Espanhol. E esses caras costumam se destacar. Galera, é o seguinte, caso eu for rodar, eu gostaria de tirar o Valverde. O Rodrigo já tem carta de destaque, mas se eu tirasse esse aqui, pelo menos teria mais dias de contrato. E caso eu tire o Benzema, por exemplo, eu também não iria reclamar não, que é uma carta que... Eu não sei se eu tenho. Em questão de destaque e tal, eu acho que eu não tenho nenhuma carta do Benzema de destaque. Eu acho que eu tenho ele por GPs. Aí caso eu tirasse esse aqui, eu tentava fazer algum vídeo evoluindo e testando, porque eu até gosto da gameplay do Benzema e do Benzema. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários aí quais jogadores dessa carta vocês vão querer tirar, se estão interessados nessa box. E lembrando que ela deve vir na atualização de domingo, às 11 da noite. Galera, quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Abração, até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!